Eu quero te dizer que Deus tem novidade pra você Deus tem o novo pra você Ai, pastor, a glória a Deus, porque eu tô cansado da mesma coisa Então eu vim pra falar pra você Deus tem algo novo pra você E todas as vezes que nós falamos sobre viver algo novo, é algo original, algo desconhecido É um novo ciclo, um novo tempo, mas fato é Que quando a gente está acostumado a dizer assim Ai, Deus tem algo novo pra você, ou Deus está fazendo algo novo Nós temos dois tipos de pessoas Nós temos aqueles que talvez já estão cansados de estar vivendo a mesma coisa durante tanto tempo Tantas situações difíceis que olham e falam de repente Nossa, que horas que vai chegar esse novo Porque o tempo inteiro estão falando que o novo vai vir Mas eu não tô vendo minha realidade mudar Eu não tô vendo a situação da minha casa mudar Em que momento que esse novo vai chegar? É, Deus te achou E depois nós temos os outros, os empolgados Que quando falam o novo tá chegando A pessoa já se sente na virada do ano Sabe quando dá 0, 0, 0, 1 minuto E a pessoa falou, entrou o ano, virou tudo Agora zerou o resto, tá começando algo novo Tem aqueles que já estão na expectativa Dizendo, ah, vai chegar O novo vai chegar Tá chegando A questão é Nós temos que nos fazer uma pergunta E desculpa, talvez eu gostaria de ser aquela pregadora Que vai colocar todo mundo pra cima Mas eu tenho uma característica Que eu já tive que assumir na minha identidade De que eu bato um pouquinho Só um pouco Por quê? Porque como eu sempre falo Não sou obrigada a tomar na cara sozinha Então sempre que Deus Ele me confronta Eu sou alinhada rapidamente Porque eu falo pra Deus assim Senhor, se é pra sangrar, me dá faca Já vamos resolver logo Por quê? Porque eu não tenho tempo pra perder Sendo teimosa Quando eu tenho um propósito pra viver E eu tenho algo pra te dizer nessa noite Deus quer que você viva aquilo que Ele tem pra você Agora veja bem Pra vivermos o novo A gente precisa fazer uma pergunta Porque Deus Ele quer trazer novidade pra nós Deus quer derramar o novo dEle pra nós Mas a pergunta que nós temos que nos fazer É qual deve ser a minha posição Pra receber o novo de Deus Porque uma coisa eu vou te dizer E é como eu intitulei essa mensagem nessa noite O novo está chegando O novo está chegando Mas qual é a minha posição Pra receber o novo de Deus Será que eu estou adiando Aquilo que Deus tem pra derramar Será que eu estou de repente Desajustado ou desalinhado Com aquilo que Deus quer fazer Na minha história Na minha vida Pois bem Se você quer o novo de Deus Então a gente precisa ser rápido Pra se ajustar A gente precisa ser rápido Pra se alinhar Por quê? Porque nós temos expectativa Naquilo que Deus tem É por isso que eu quero ler com você O livro de Isaías Capítulo 43 Verso 18 e 19 Isaías capítulo 43 Verso 18 e 19 Vai dizer assim Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eis que faço coisa nova Não, não, não Você não entendeu Eis que faço coisa nova Que está saindo a luz Porventura não a percebeis Eis que porei um caminho no deserto E rios no erro Passou Eu estou passando por um deserto Essa palavra é pra você Alguém que está no deserto Foi achado Então queridos Eu quero falar Sobre o nosso posicionamento Pra vivermos o novo de Deus Esse texto Ele é muito propício Porque ele vai dizer De forma muito clara Cada uma das verdades Que eu quero expor nessa noite O texto diz Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas Eu vou repetir Não vos lembreis das coisas passadas Nem considereis as antigas A primeira verdade Que eu quero falar nessa noite Pra que você possa se posicionar Pra viver o novo de Deus É que você precisa tirar o passado de você Pastora seja mais específica Você solta o passado Tem muita gente Que está se definindo A partir do seu passado Tem muita gente Que não está fazendo Do passado Passado Está fazendo do passado Presente Não tem como dizer Que eu quero viver o novo de Deus Se o tempo inteiro Estou me remetendo Aquilo que já foi Querido Deixa eu explicar De uma melhor forma Pra você poder entender O profeta Ele vai dizer assim Eu quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Pastora Você está mandando Soltar o passado Mas o profeta Vai dizer assim Não, não Lembra daquilo Que te dá esperança O único momento Que é pra olhar pra trás É pra alimentar a nossa fé Porque o Deus Que fez lá atrás Continua fazendo hoje Mas fora isso Você precisa Soltar aquilo Que já foi Por que que Deus Falaria Pra não lembrar Do passado Por que que Deus Falaria assim Não vos lembreis Das coisas passadas Porque o problema Do passado É que ele sempre Vai tentar lutar Com o outro O problema do passado É que ele sempre Vai tentar Duas coisas Ou te prender Ou fazer sombra Sobre o seu futuro Quem está aqui Comigo nessa noite? O passado Ele sempre vai tentar Te segurar Ele sempre vai tentar Impor uma referência Sobre você Ele vai tentar Te prender Como? Tentando te fazer Não sair do lugar Onde você já esteve Tem muita gente Que é assim A pessoa já empolgou Tanto com aquilo Que ela já viveu Ela já gostou tanto De lá de trás Das histórias Daquilo que viveu Daquilo que experimentou Daquilo que já passou E ela começa A enxergar Aquele modelo Como o modelo ideal Essa é a única Referência Que ela tem Então ela começa A comparar O seu futuro A partir daquilo Que já experimentou Mas espera aí Você não está pedindo O novo de Deus Se você quer O novo de Deus Por que você está Estabelecendo referência Para aquilo que não tem referência? Aí pastor Eu achei que você Ia pegar leve Não Então veja bem Queridos Aquilo que você Já conquistou É muito bom Aquilo que você Já adquiriu É muito bom Aquilo que você Já recebeu Como uma segurança É muito bom Mas já passou Foi bom Enquanto durou Mas em um momento Você precisa escolher Se você vai querer Sempre ficar Com aquela segurança Do passado Ou você vai querer Se lançar Aquilo que é novo Gente Deixa eu falar Aqui com você O grande desafio Do novo É largar A referência Do antigo Para ter coragem De viver Aquilo que você Não tem referência Nenhuma O grande desafio Do novo É você olhar Para trás E falar assim Não, mas aqui Está mais ou menos Seguro Tem muita gente Que não vive o novo Porque prefere Ficar na segurança Daquilo que já está Do que avançar Para aquilo que não conhece Ah, mas é arriscado Demais É desafiador Demais Sim Mas você está esquecendo Que quem prometeu É quem te garante A segurança Não é aquilo Que você vai sentir Ou vai viver Mas é quem está Dizendo Eu vou fazer Algo novo E eu já comecei A fazê-lo Sabe qual é o problema Do passado É que quem muito Fica no passado O passado se torna Uma opção E Não dá para viver O novo Enquanto você Está disputando Com uma segunda opção Muitas vezes A gente vai ter Que literalmente Largar Esses dias Eu estava falando Inclusive na igreja Sobre isso A gente olha Por exemplo Para a vida de Pedro E Pedro Num determinado momento Ele nega Jesus Jesus vai falar Para ele Aqui Pedro Você vai me negar E Pedro vai dizer assim Não, eu jamais E Jesus fala Aqui deixa eu te explicar Você não vai negar uma Você vai negar três Ele fala Eu não Quando o galo cantar Você vai ver Que você vai ter negado Três vezes Pedro, jamais De repente Aí Pedro se toca Porque perguntaram Para ele Você é um deles Ele falou Não Você é um deles Sim, não Não, você é um deles Não, o teu jeito De falar te denuncia Não sou não Aí canta o galo E Pedro percebe Pedro acabou De errar Pedro acabou De negar Mas esse não é O maior problema O maior problema É Pedro olhar Para aquilo que ele Já fez um dia E isso ser opção Para ele É por isso que Naquele momento Quando ele se decepciona Com ele mesmo O que ele faz? Ele volta para o lugar Onde ele estava Quando Jesus o encontrou Pescando peixes Por que que ele volta Para esse lugar Passou? É porque ainda tinha Um barco esperando Por ele Se não tivesse Barco esperando Por ele Não era opção Mas ainda tinha Um barco lá Agora qual é A diferença Com Eliseu? Que Elias diz Vamos Eliseu Tem algo para você Ele fala Tá bom Deixa eu ir lá Me despedir Deixa eu queimar As carroças Deixa eu queimar Os equipamentos Porque se eu vou dizer Sim para o novo Nada pode me puxar Para trás Nada pode me prender Para aquilo Que eu vou viver O que você está querendo dizer É pastora Que talvez hoje Essa noite Deus marcou Para te dizer Abandona o barco Solta o barco Queima as carroças Por um acaso Você não confia Em tudo aquilo Que eu já te prometi Diz o Senhor Quero falar nessa noite Sobre Davi Davi ele teve Que passar por isso Porque o passado Ele te prende Ou ele se transforma Numa sombra Davi ele teve Que escolher Soltar o passado Porque ele poderia No momento Em que ele é Ungido rei Entenda Quando ele é Ungido rei Por Samuel Ele não é rei ainda Ele vai se tornar Rei bem depois Ele é um pastor De ovelhas Mas sabe o que Que Davi poderia fazer Ele poderia falar Assim Não quer saber Me deixa aqui no campo Me deixa aqui no pasto Eu já sei lidar com ovelha Não estou afim De assumir um reinado Não Isso aqui está confortável Isso aqui está bom Isso aqui eu já conheço É melhor os desafios Que eu já conheço Do que ter que enfrentar Coisa que eu não sei Se eu vou saber lidar Davi poderia ter escolhido isso Como muitas vezes Você escolhe Ah deixa isso aqui Não Aqui está bom De repente Deus está olhando Para você e dizendo Não eu quero que você Eu quero que você possa empreender Eu quero que você Se lance para algo novo É algo inédito Ninguém fez Você fala Nossa Não Deixa aqui Aqui já está de boa Eu já conheço Já sei o meu B.O. Davi poderia ter Se prendido ao passado Olhando como confortável Aquilo que ele já estava experimentando Ou Davi poderia ter feito outra coisa Ele poderia ter olhado Para o seu passado E o seu passado Fazer sombra sobre o seu futuro Como assim pastora? No momento em que ele é ungido rei Nem o seu próprio pai Acreditou que ele era uma opção Ele poderia ter olhado e falado Se ninguém acredita em mim Meu pai não acredita em mim Meus irmãos não estão me validando Ninguém me apoia Se ninguém acredita Que eu posso ser Então para que que eu vou caminhar Para me tornar? O passado Fazendo uma sombra Sobre o seu futuro O passado dizendo Você não está pronto Você está desqualificado Você não é o melhor da família Você não é o bem sucedido Então o que que te garante Que lá na frente vai dar certo? Então quer saber? Fica aí É isso que muitas vezes Satanás tenta colocar na nossa mente Para que? Para que a gente fique preso no passado Para que o passado Possa fazer uma sombra Sobre o nosso futuro Mas eu vim aqui Para te dizer nessa noite Que aquele que prometeu É fiel para cumprir Se ele está te dizendo Que há novidade É porque aquilo que ele tem É melhor Então Isaías está dizendo Aqui Não vos lembreis Das coisas passadas Nem considere As coisas antigas Solta o passado Mas aí o texto Vai dizer O próprio Deus Dizendo Eis que faço Coisa nova Eu queria que você olhasse Alguém perto de você E diga para essa pessoa Não tenta imaginar Porque é novo Fala para ele É novo Só que Deus está dizendo assim Eis que faço Coisa nova Pega isso aqui Deus não está dizendo Eis Que farás Coisa nova Deus está dizendo Eis que faço Coisa nova Pastora Seja clara Deus não está pedindo Para você Produzir um novo Deus está dizendo Acredita que o novo Sou eu quem faço Eu vou fazer algo novo Eu vou produzir algo novo Eu vou te surpreender Deus está se comprometendo Na sua palavra Deus está dizendo Olha Eu vou surpreender Eu vou fazer algo novo Sou eu que faço Todas as vezes Que a gente tenta Produzir algo novo Na nossa própria força A única coisa Que a gente consegue É fazer uma má cópia Daquilo que já existe Por que pastora? Porque não tem como Produzir o inédito Se aquele que é O autor do inédito Não estiver junto Vou ser um pouco Mais específica Para alguns entenderem Tem muita gente Querendo utilizar Estratégias antigas Ao invés de buscar O autor do novo Para receber Daquele que é O autor do novo Aquilo que precisa Ser feito Eu quero usar Estratégias antigas Para situações novas E aí quando você Tenta utilizar Você vê que deu certo Lá atrás Mas agora não está Dando certo Por que? Porque você precisa Buscar aquele que Produz o novo Não é você Que vai produzir Não, não, não Eu quero ser mais específica Porque tem gente Que precisa entender Deus é aquele Que muda destinos Deus é aquele Que transforma histórias Deus é aquele Que muda o nome Deus é aquele Que limpa Sua reputação Deus é aquele Que faz milagres E Ele está garantindo Para você e para mim Eu vou fazer algo novo Eu vou fazer algo novo Eu vou fazer algo novo Entenda algo Quando você entende Que aquilo que é novo É Deus quem produz Você sai de uma posição De produtividade Para um lugar de expectativa Vou falar de novo E vou explicar Quando você entende Que é Deus quem faz o novo Você sai de um lugar De tentar fazer De produtividade De talvez Ir com força Teimando Tentando Para um lugar De expectativa Pensando assim Como é que vai ser Não, não Deus falou Que vai fazer Mas o que Ele vai arrumar Dessa vez Porque Ele está fazendo Algo novo Irmãos É exatamente isso Que Deus vai fazer Com Adão Pega isso aqui Deus está criando Todas as coisas Deus cria o homem E coloca Adão No jardim do Éden Tudo está pronto Tudo está estabelecido E aí a Bíblia diz Que Deus viu Que não era o bom Que o homem estivesse só Não foi Adão Que falou Estou carente Senhor Aí eu estou querendo Uma mulher Não Adão nem sabia Que precisava De uma mulher Foi Deus Quem viu Que Adão Precisava de uma mulher Pastora O que você está Querendo dizer Que Deus sabe Exatamente Aquilo que você Precisa Mesmo quando você Não sabe E Deus Ele vai dizer Assim Olha Adão Está precisando De uma ajudadora Idônea Aí o que Que acontece Deus coloca Adão Para dormir Você tem que pegar Isso em nome De Jesus Deus coloca Adão Para dormir Não, não, não Pera aí Mas pastora Se Deus vai Criar uma mulher Para Adão Uma ajudadora Para Adão No mínimo Deus poderia pedir A opinião Para Adão De como que ele Quer essa mulher Não é isso Que a gente aprende Faz a listinha Daquilo que você quer Você quer um esposo Faz a lista Irmão Me lembro que uma vez Eu fiz a lista Todos os itens Aí como é que eu quero Tchau, 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 tchau E aí o que aconteceu Que deu ruim Aí eu falei Nossa, mas não funciona Esse negócio E aí eu entendi algo O problema não estava Na lista O problema estava Em quem criou a lista Por quê? Porque muitas vezes A gente escreve Aquilo que a gente acha Que precisa E quando você se frustra É um ponto Onde você fala Deus, eu já sei Que aquilo que eu acho Que eu quero Não é bem o que eu quero E nem o que eu preciso Então vamos fazer o seguinte Faz o Senhor Escolhe o Senhor Produz o Senhor Traz o Senhor Porque eu confio Em que o Senhor Tenha o melhor Para mim Aí o que Deus faz? Deus não pede Palpite para Adão Pergunta por quê? Não, não Pergunta com vontade Pergunta por quê? Porque Adão Não tem referência Se Deus chegasse Para Adão E falasse assim Adão Me fala Como é que você Quer a sua mulher A única referência Que Adão tem São animais Imagina Adão Falando Então pode ser Uma mistura de girafa Com ovelha Hipopótamo Não tem referência É por isso que tem coisa Que Deus não está Perguntando a sua opinião Porque Deus não quer A sua opinião Sobre algo que você Não tem referência Você está aqui comigo? Você mais específica Deus coloca Adão Para dormir Por quê? Porque quem não tem Palpite para Adão Precisa descansar Lola Seja mais específica Existem bênçãos de Deus Que não estão esperando Seu palpite Estão esperando Seu descanso Na hora que você Aprender a descansar Deus traz para você Aquilo que você precisa É por isso que a gente Tem que orar mais no Espírito Porque a Bíblia Nos ensina Que quem ora em línguas Ora mistérios E o Espírito Clama ao Pai Aquilo que nós não sabemos Orar como convém Então tem momentos Que a gente tem que fazer o quê? Rabadaraba Shereke Darabradaraba Sorocondarai Rabadaraba Shereke Darababa Você está dizendo Senhor eu não sei pedir Mas o Espírito Intercede Com gemidos Inexprimíveis Ao Pai Aquilo que verdadeiramente Eu preciso Deus está dizendo Eu faço algo novo Pastora Vocês é só um pouquinho Mais clara Não tente Do trono Ele está sentado no trono Ele está sentado no trono Aquele que sustenta o universo Ele conhece Ele conhece o seu clamor Ele conhece cada uma das suas necessidades Então Isaías Deus diz assim Já comecei a fazê-lo Não peraí Se Deus está dizendo que Ele faz algo novo Mas Ele está dizendo assim Já comecei a fazê-lo E não já está feito Significa que o novo Significa que o novo requer processo Só um glória a Deus O novo requer processo E eu vim aqui para te dizer algo Eu sei que talvez você não vai gostar Mas eu vou falar Não espere por milagre Naquilo que requer processo Não fala para alguém perto de você Porque aí você dá indireta com vontade Não espere por milagre Não espere por milagre Naquilo que requer processo Está dizendo aqui Não é imediato Eu comecei a fazê-lo Existe um preparo elitizado Existe um treinamento Existe um tratamento E Deus já começou a fazer Como assim pastora Deus já começou a fazer Vamos lá com Davi Davi ele começa a ter um treinamento diferenciado Irmãos a Bíblia A Bíblia vai dizer que quando Davi Ele chega até ali Onde está o exército de Israel A Bíblia diz que no lado do vale Estava o exército de Israel Do outro lado do monte Estava o exército dos filisteus E no meio havia um vale Golias começa a desafiar O povo de Israel Começa a ficar com medo E Golias está ali desafiando A Bíblia diz que ele tinha capacete de bronze Caneira de bronze Coraça de bronze Ele estava trabalhado no bronze Vai visualizando Vai visualizando comigo Vai visualizando comigo Está Golias Quase três metros de altura Trabalhado no bronze Intimidando E aí de repente ele vai dizer assim Olha que vem um homem contra mim A Bíblia vai dizer que o exército de Israel Os que eram Estavam morrendo de medo Aonde estavam os irmãos de Davi Estavam com medo Davi não estava lá Davi estava em outro lugar Aonde? No campo Pastoreando ovelhas Enquanto está o exército Treinado para a guerra Ele está ali Pastoreando ovelhas Cuidando de ovelhas Só que chega um determinado dia Onde o pai de Davi E eu gosto de falar Não é Davi É Davizinho Por quê? Porque ele é piquititim Em contraponto De Golias Que é grande Davizinho Não tem uma armadura de bronze Como Golias tem E aí Davi chega naquele lugar Quando Davi chega naquele lugar A pedido do seu pai Porque o pai dele fala assim Davi Vai lá entregar um lanche Para os seus irmãos Então Davi Além de cuidar de ovelhas Agora virou um delivery Entregador de marmita Tem que levar lanche Para os irmãos Quando ele chega lá Para levar o lanche Para os seus irmãos Ele se depara com o cenário O exército Que tinha fama de vitória Tomados de pavor E um gigante Gritando aos quatro cantos Que vem alguém contra mim Não está tendo opção Só que quando Davi Chega naquele lugar Davi fica indignado Ele olha para aquele exército E ele não entende Por que aquele exército Está tomado de pavor E Davi Ele se posiciona Num lugar de coragem Davi Ele olha para aquele cenário E ele entende Que ele consegue Enfrentar aquele gigante Ele entende Que ele consegue Se posicionar Então ele olha Para todo canto E fala Não, não, não Peraí Eu vou Eu vou enfrentar Mas aí você pode Olhar para mim E dizer Não Mas tem um exército Bem treinado Para enfrentar o gigante Sim Só que olha aqui O exército de Israel Tinha o mesmo Treinamento de guerra Que o exército Dos filisteus Eu preciso que você Entenda isso Em nome de Jesus Você está comigo aqui O exército de Israel Tinha o mesmo treinamento Que o exército Dos filisteus Que que era Treinamento de batalha Era como usar uma espada Era como usar um escudo Era como usar uma ferramenta Era como se enfrentar Num embate Só que Davi Davi não tem treinamento de guerra Davi não tem treinamento de espada Davi não tem treinamento de escudo Davi tem treinamento No anonimato No meio do campo Quando ninguém está enxergando Davi tem treinamento Com urso e com leão Porque ninguém está vendo Os ursos e os leões Que ele teve que enfrentar Davi teve um treinamento Elitizado Porque entenda algo Se você tem Um soldado E você tem Um pastor de ovelhas O que que é melhor Para enviar para a guerra No mínimo um soldado Só que um soldado Vai usar as mesmas armas Que o seu adversário Enquanto o pastor de ovelha Está recebendo Outro treinamento Entenda algo As regras do jogo Precisam mudar Se é para enfrentar Golias Tem que enfrentá-lo Tomando ele de surpresa Ele está preparado Para um exército Mas ele não está preparado Para um pastor de ovelhas Que enfrenta leões Ele não está preparado Para um pastor de ovelhas Que enfrenta ursos Pastora seja clara Você Você já percebeu Que existem momentos Na sua vida Que parece que Tudo acontece com você Você começa a olhar E você fala Não, não tem cabimento Meu Deus Eu tenho que ser tratado Em tudo Eu tenho que ser confrontado Meu Deus É uma coisa aqui É outra coisa ali É outra coisa lá E você começa a olhar A realidade E você pensa assim Gente, por que Que tanta coisa? Por que tanta coisa? Porque você está No processo Já comecei a fazê-lo Já está saindo a luz Você está sendo treinado Para que pastora? Para enfrentar gigantes Que não é com a estratégia Que você já viu Que vai ser enfrentado Mas que é aquilo Que você está sendo gerado No secreto É aquilo Nas lágrimas Que ninguém viu Que Deus está Te treinando Para vencer Os seus adversários É por isso É por isso que Davi Não tem medo O que que é Enfrentar um gigante Quando eu já tive Que enfrentar animais Ferozes Lutando pela minha Própria vida Eu vou falar De um outro jeito Para você entender Talvez você está Vendo gigantes De hoje Grandes demais Quando Deus me trouxe Aqui para te lembrar Você já venceu Coisa pior Não é agora Que você vai sucumbir Não é agora Que você vai parar Não é agora Que você vai quebrar Você já passou Por coisa pior Entenda uma coisa Existem temporadas De ovelhas Existem temporadas De guerras E existem temporadas De reinado Não queira assumir O reinado Quando é tempo De estar no campo Não queira assumir O reinado Quando é tempo De guerrear Batalhas Nós precisamos Entender Que existem momentos Na nossa vida Há temporadas Na nossa vida Que é mais importante Aprender a lidar Com fracassos Do que aprender A lidar com sucesso Porque é nesses lugares Que a gente vai conseguir Vencer aquilo Que se apresentar Para a nossa A nossa própria vida Quem está aqui Comigo nessa noite Nós precisamos Viver aquilo Que Deus tem Preparado para nós E Deus está Nos dando Um treinamento Olha para alguém Perto de você E diga para essa pessoa Você está ficando forte Você está sendo treinado Meu querido Não subestime As habilidades Que Deus está te dando Eu vou falar algo aqui Não subestime As habilidades Que Deus está te dando Porque existem Habilidades No processo Que Deus está te dando Que são as que Vão abrir porta Para onde você Precisa chegar Pastora Pastora seja mais clara O que colocou Davi Num palácio Por primeira vez Não foi Ele ser rei É ser Bom músico Davi tocava Muito bem E Saúl Mandou chamar Um bom músico Aparece Uma habilidade Alatória Mas foi Essa habilidade Que abriu Porta Para que ele Se familiarizasse Com o lugar Que ele tomaria A posse Existem habilidades Que Deus está Forjando em você Eu sei que é muito Provável Que você não queria Estar passando Pela luta Que você está passando Hoje É muito provável Que você não queria Estar passando Pelas situações Que talvez você está Passando hoje Mas eu preciso Te dizer algo O treinamento Para o novo Já começou Já está saindo A luz Já Não, não, não Já está chegando Está chegando O texto de Isaías Vai dizer assim Porventura Não percebeis Já está saindo A luz Porventura Não percebeis Em outras palavras Será que vocês Não percebem A pergunta Que Deus está fazendo Para nós É Para onde Vocês estão olhando Que vocês Não estão enxergando Aquilo que eu estou fazendo Eu já comecei A fazer Eu já estou fazendo Você mais específica Você não começou A perceber O que começou A acontecer Na sua casa Você não está Percebendo Por que está Tendo tanto Embate Tanta situação Dentro da sua Casa Então eu vou Te dizer Porque o inimigo Está furioso Porque ela está Prestes a ser Alcançada A sua família Está prestes A ser alcançada É por isso Que tem Tanto Confronto Se Deus Está dizendo Não percebeis O que Ele está Falando Para nós É Fique com os Sentidos Aguçados Perceba Aquilo que eu Estou fazendo Olhe para a oportunidade Mesmo quando Ela não tem Aparência De oportunidade Não, não, não Eu vou falar Para pessoas aqui Olhe para oportunidades Mesmo quando Elas não tem Aparência De oportunidade Você não percebe É por isso Que tem gente Que não entende Que muitas Vezes É entregando Uma marmita Que vai ser Garantido A sua fama De vencedor De gigantes Davi não foi Chamado Para enfrentar Golias Davi foi Chamado Para entregar Uma marmita Como assim Pastora Enxergue Oportunidades Naquilo que não Tem aparência De oportunidade Pode ser Algo pequeno Pode ser Algo insignificante Pode não Ter aparência Bonita Pode não Parecer Promissor Pode parecer Que não Dá muito Lucro Mas são Em pequenas Oportunidades Que você Vai ter Grandes Conquistas São em pequenas Oportunidades Que você Vai viver Grandes Conquistas Davi Ele está Com seus Sentidos Aguçados Por que Pastora? Porque ele Não está Tendo o mesmo Comportamento De quem Está ali No campo De guerra Ele chega Naquele lugar E seus Conhecidos E seus Irmãos Estão com Medo Davi sabe Que ele Pode Vencer Sabe por que Que eu Afirmo Para você Que Davi Sabe Que ele Pode Vencer Porque ele Não faria A pergunta Que ele Faz Se ele Não soubesse Que ele Pode Vencer Ele Está Olhando O cenário Golias Olha e Fala Que venha Contra Mim O Homem Davi Sabe Que pode Vencer Só que Não está Disposto A Entrar Se Não Valer A Pena Então Ele Vira e Fala Qual Que é A Recompensa Você Não Entendeu Eu Vou Traduzir Deixa Eu Ver Se Vale A Pena Eu Entrar Nessa Luta Eu Vou Ser Mais Específica Quando Você Está Com Seus Sentidos Aguçados Em Deus Você Não Entra Em Guerras Que Deus Não Tem Para Você Você Não Entra Em Batalhas Que Deus Não Tem Para Você Ah Mas Eu Consigo Vencer Tudo Bem Mas Você Não Entra Em Egos Para Alimentar O Seu Ego De Conquista Só Por Entrar Você Entra Porque Você Sabe Que Vai Valer A Pena Você Sabe Que Você Pode Vencer Afinal De Contas Você Não Está Indo Na Sua Própria Força Afinal De Contas Você Sabe Que Não É Você Quem Vai Lutar Mas Davi Pergunta Qual Que É A Recompensa Sabe O que Ele Está Tentando Entender Deixa Eu Ver Se É Uma Luta Para Ser Tem Gente Lutando Por Coisas Que São Lutas Deles Não Sua Você Mais Específica Não Pegue Lutas De Outros Para Tornar Lutas Pessoais Suas Quando Você Não Tem O Mesmo Propósito Do Outro Davi Está Olhando Ele Está Com Seu Sentido Aguçado Eu Preciso Que Você Entenda Algo Aqui Nesta Noite Meu Deus O Novo Se Manifestará No Natural Quando Você Tiver Os Seus Olhos No Sobrenatural E a Última Verdade Que Eu Quero Te Falar Nesta Noite Já Comecei A Fazê-lo Eis Que Eu Abro Um Caminho No Deserto Não Vou Falar Baixinho Eis Que Eu Abro Um Caminho No Deserto Deus Não Está Falando Eu Abro Um Caminho No Campo Deus Não Está Falando Eu Abro Um Caminho Naquilo Que É Provável Deus Está Dizendo Eu Abro Um Caminho No Deserto E Abro Rios No Hermo Eu Vou Abrir Rios Naquilo Que Está Seco Aquilo Que Aparentemente Não Tem Vida Eu Vou Provar Para Você Que Pode Se Tornar Fonte De Vida Querido Entenda A última Verdade Que Eu Quero Te Falar Nesta Noite É Abrace A Improbabilidade E A Singularidade Do Novo Porque A singularidade Do Novo Porque Aquilo Que Deus Vai Fazer Com Você Não Dá Para Comparar Com Aquilo Que Está Acontecendo Em Sua Volta É Singular É Improvável Não Vai Ser De Qualquer Forma Não Vai Ser Daquilo Que 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 Você Já Viu E Você Já Experimentou É Novo Está Seco Está Árido Não Não Água Não Tem Refrigério Não Estou Aguentando Mais Não Sei Se Vou Dar Conta Não Sei Se Vou Chegar Não Sei Se Vai Dar Tempo Não Sei Se Eu Tenho Estrutura Sabe O que Que É Isso Deserto Só Quem Já Esteve No Deserto Sabe O que Eu Estou Falando Sabe O que Que É Deserto Deserto É O lugar Onde Muitas Vezes Você Não Tem Expectativas Deserto É O lugar Onde Você Já Cansou De Andar Deserto É O lugar Onde Muitas Vezes Você Se Desgasta Mas Eu Estar Te Dizendo É Nesse Lugar Que Eu Te Encontro E Eu Abro Um Caminho No Deserto Eu Abro Rios Ah Você Vai Ver Fonte Onde Parece Que Não Tem Você Vai Conseguir Beber Quando Você Está Cheio De Sede Vou Abrir Um Caminho No Deserto Deus Está Prometendo Eu Vou Fazer Vou Falar Eu Vou Fazer No Lugar Mais Improvável Se Você Fala Assim É Provável Que Não Não É Pode Ser Que Também Não É Geralmente Ele Não É Mas Talvez Também Não É Quando Você Olhar E Falar Assim Aqui No Lugar Improvável Ele Está Dizendo Eu Vou Abrir Caminho Você Já Percebeu Que Deus Ama Fazer Essas Coisas Deus Ama Pegar Gente Improvável Deus Ama Pegar Cenários Improváveis Deus Ama Pegar Estações Improváveis Sabe Por Porque Enquanto Você Está Vendo Deserto Ele Está Vendo Um Caminho Enquanto Você Está Vendo Improbabilidade Ele Está Produzindo Novo E Ele Está Dizendo Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Eu Vou Fazer Eu Abro Caminho No Deserto Irmão É Tão Poderoso Que Davi Ele Pergunta Assim Qual É A Recompensa Ele É Convencido Da Recompensa Porque Dentre Elas Era A Filha Do Rei Falou Então Quero E Ele Vai Enfrentar Golias Só Que Qual É O Nosso Problema A Gente A 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 Um Ad A A A A A A A A É implícito, difícil é enfrentar aquele inimigo que não dá para perceber Como assim pastor, eu vou te explicar e eu já estou indo para o final, já falei umas três vezes né Não foi como com o pastor tá, mas está tudo bem Vamos lá, deixa eu ir para esse lado aqui Davi, ele está corajoso, ele fala eu vou, vou enfrentar Porque ele olha e fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo Primeira coisa que Davi está manifestando, autoridade por um motivo Ele não estava no campo para se contaminar com o desânimo daquele exército O exército de Israel estava tomado de pavor Por que que Davi não estava tomado de pavor? Porque ele não estava ali para ouvir a murmuração, para ouvir a reclamação, para ouvir o desânimo Pastora seja mais claro, para você viver o novo de Deus Você vai ter que se afastar de pessoas que minam aquilo que Deus quer fazer no seu coração Se tem gente que só questiona, se tem gente que só duvida, se tem gente que só reclama Não é um ambiente específico para que você possa experimentar o novo de Deus Davi não estava lá para ouvir Só que o que que Davi faz? Ele olha e fala assim, quem é esse filisteu incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Eu vou, aí ele chega para Saúl e fala, você está precisando de um homem? Eu vou O problema não é Golias O problema é Saúl que não tem opção E acabou de se deparar com um corajoso E fala para ele assim Você não vai Ele é homem de guerra e você é moço Vou traduzir Você está doido? Você não tem perfil de guerra Davi Eu vou ser um pouquinho mais específica porque tem gente que precisa que eu seja específica É sério que você acha que Deus vai fazer com você sendo do jeito que você é? Você não tem perfil para que Deus te coloque nesse lugar Você não tem bagagem, você não tem trajetória Então deixa eu te explicar O maior gigante de Davi não é Golias O maior gigante que Davi tem que enfrentar não é um inimigo escrachado É aquele que deveria acreditar nele e é o primeiro a descredibilizá-lo Existem momentos na nossa vida que o maior gigante que nós teremos que enfrentar São aqueles de perto que deveriam acreditar em nós E são os primeiros que descredibilizam Aquilo que Deus está falando ao nosso respeito Só que a arma com Golias nunca será a mesma arma que com Saúl Com Golias eu vou para cima Com Saúl eu prefiro falar daquilo que Deus já fez Por quê? Porque com Saúl não vou ser eu que vou responder É Deus quem vai falar por mim É por isso que Saúl olha e fala Você não tem perfil E Davi não gasta tempo em dizer Olha, eu sou isso, eu sou aquilo Ele olha para o céu e diz O Senhor me livrou do leão O Senhor me livrou do urso O Senhor me livrará desse filisteu incircunciso Sabe o que Davi está dizendo? Não importa o que você sabe sobre mim Importa o que eu sei sobre o meu Deus E o meu Deus já me deu o livramento O meu Deus já me deu a vitória Então eu vou viver aquilo que Ele preparou para mim Você pode ficar em pé nessa noite Davi se convence Não perde o foco, olha aqui Davi se convence Saúl Se convence E fala Tá bom Davi Então Deus vai ser contigo Mas espera um pouquinho Davi Meu Deus Preciso falar isso Saúl fala Traz minha armadura Que Davi não tem armadura Traz a minha armadura E trazem a armadura de Saúl Quando colocam a armadura de Saúl sobre Davi Davi vai tentar andar Davi vai tentar andar E não consegue Não, não, não Porque lembre-se Não é Davi É Davizinho A armadura não lhe cabe Ele não consegue lutar Por quê? Porque não tem como Enfrentar adversários Pessoais Com estratégias de outros Não tem como pegar a identidade do outro E a partir da identidade do outro Eu querer viver aquilo que Deus tem para mim Entenda uma coisa Deus não é produtor em série Deus é oleiro A individualidade que Deus tem para você É de oleiro Não dá para usar armadura Tira essa armadura de mim Por quê? Porque eu não consigo usar espada Eu não consigo usar armadura Eu não consigo usar escudo E o que você vai usar Davi? Aquilo que pastores usam Funda E pedras Você está familiarizado com o quê? Com aquilo que eu aprendi no campo Pastora, como é que eu vou enfrentar Os gigantes que eu estou vivendo hoje? Com as armas que Deus te deu lá Quando ninguém te via Mas todo mundo está usando espada Mas você não tem experiência com espada Você não tem experiência com armadura Você tem experiência com pedras Você tem experiência com funda Gente, o que eu vou falar agora Eu preciso que você entenda o que eu vou falar Meus amigos mestres estão ali Eu estava hoje em casa orando E pensando em tudo que eu ia falar Enquanto eu estava pensando o que eu ia falar Eu estava assim e falei assim Deus, por que que Davi usou pedra? Por que que Davi usou pedras para enfrentar o gigante? E o Espírito Santo falou comigo assim Você se esqueceu Que Jesus é a pedra angular? Todas as vezes As vezes que você usar uma arma Que te lembre quem Jesus é Você saberá Quem tem a vitória Nas suas batalhas Todas as vezes Que você usar uma porção Daquilo que te lembra Quem Jesus é Você saberá Quem tem a vitória Jesus é a pedra angular Então um pouquinho de pedra É pouca coisa É uma porção Mas é uma porção Daquele que tem todo poder A mesma coisa acontece Com aquela mulher cananeia Ela chega desesperada E ela fala Ah, tudo bem Os cachorrinhos podem não comer do pão Mas eles comem das migalhas Sabe o que que ela está dizendo? O pão do céu Eu sei quem é Mas uma migalha Uma porção Daquele que É o pão É que me garante Quem que vai vencer O novo de Deus Não será padronizado O novo de Deus É exclusivo Inédito Desconhecido Original Preparado individualmente Para você O novo de Deus É exclusivo O novo de Deus O novo de Deus É exclusivo Obrigado.